Olá pessoal, sou Angela Borges, atleta Wellness e vou falar um pouquinho para vocês dos exercícios que eu mais gosto de fazer. Vou falar agora do glúteo isolado com caneleira, um exercício muito julgado e crucificado no nosso meio, mas que se feito com a técnica correta vai trabalhar sim o glúteo. Eu utilizo bastante, sinto muito na hora que estou fazendo esse exercício, só o que temos que ficar atento é quanto a técnica correta de executá-lo.